Galera, estamos em Recife, estou linda, eu gosto de atirar, não sei se você acompanha meus tiros esportivos, eu estou vindo aqui no acervo, um instante de tiro, o Lube, armas e munições aqui, eu que mudei o direito, eu corri atrás, porque vai ter que treinar, no momento de fuga, tem que estar preparado. Um tiro esportivo obviamente, estou colocando aqui no acervo, um instante de tiro, mesmo aqui para conhecer, para dar uns pipocos, esse aqui é de Olinda, Recife, região Nordeste, aí em Costa. Então é isso galera, dia de treinamento, rapaziada toda treinando, instrutor aí, quanto tempo vocês tem aqui? Já está por três meses, é um clube recém-inaugurado aqui na Zona Norte do Recife, o único clube em dó da Zona Norte do Recife, e aí a gente veio com a proposta ali, 7x15 metros, um ambiente todo climatizado, um ambiente bem bacana, para você trazer a família também, ficar confortável com os amigos, bem bacana. Um cara que não tem o CAC, não tem nada, ele pode vir atirar aí, esportivo? Pode vir, como visitante, ele tem um pacote de treino específico como visitante, e ele tem direito até a dois acessos como visitante, o terceiro ele precisa ser filiado, porque nós somos um clube de filiados, então a ideia é, o visitante vem, experimentou, gostou, se filia para poder continuar treinando com a gente. Dá para ser filiado e não ter CAC? Dá sim, você consegue tanto treinar, ser filiado, dá o seu treino normal, com a arma do Stang, nós temos todos os calibre, nós somos aqui. Então galera, você que é de Nordeste aí, Recife, Olinda, olha lá o pipoco rolando. Então é isso galera, vamos atirar hoje, a 9mm, uma TS9, vamos ver como é que está meu tiro né, vamos botar 5 metros, a tendência tem 17 tiros, a tendência é o crânio né, número 2 ali, vamos ver o que a gente acerta aí. 5 metros não, a de pé está ali, segura aí para ficar quente. O primeiro foi tudo na cabeça, o problema é que ela subiu e pegou a coisinha lá, vamos lá de novo. O que eu estava errando pai? Tenta pegar a empurradura mais alta, que a tua mão reativa é quem vai segurar a arma, e fizer o alinhamento, porque tu vai ter um melhor controle de recuperação, segurando dessa forma. Beleza? Beleza, toma aí pra trazer aí. Galera, agora eu vou mirar no 5 ali, vou mirar no 5 ali naquela parte ali, eu vou me afastar. E aí, pô. Pestaquete? Pestaquete? Pestaquete. Pestaquete? Música Errou nenhum, né? Música Às vezes é um erro, né? Tô atirando a primeira vez com essa T-S9 E na hora do tiro ela dá uma... Vocês vão ver, mas o alvo em si Tô acertando Trocou o alvo, galera Agora eu vi que tô atirando um pouco pra cima Vamos ver qual que é o erro, né? Vamos ver lá na cabeça, vamos virar na cabeça Música Está quente Deixa eu só... Deixa eu só te dar uma dica aqui Segura ela Vem com a sua mão Vem com a sua mão Assim Assim Vem com a sua mão Tenta assim Vem com a sua mão Vem com a sua mão Vem com a sua mão Diga Vem com a sua mão Eu achei mais difícil aquela apunhadura que você me falou. Mas às vezes o que está desconfortável é o que está correto. Porque quando você indexa o dedo para o alvo, a sua anatomia, a sua assatura, ela absorve melhor o recuo. Quando você levanta o dedo ou faz essa apunhadura, você deixa frágil a área de resistência. Então você não controla o recuo. Aqui não, você controla melhor o recuo e a recuperação de visada. Você acertou vários na cabeça, Anil. Não errou nenhum. Não errou nenhum, deixa eu ver ali. Cadê o alvo, pai? Foi só uma pequena conversa, uma miniatura. Olha, ficou um pouquinho. Ali é o desvio, o cara pegou um pouquinho. É, ele tirou só um pouco. Atirador pronto. Contato. Você conseguiu dar um grupamento aqui, porque aqui rasgou e ainda pegou. Tem que ser ponto 40, né, pai? Porque o cara já... Aí um só já leva ele longe. Você não consegue nem dar os demais, porque ele já caiu. Mas é muito interessante. O segundo exercício foi bom. Esse treinamento com o movimento, porque vai me aproximar mais de uma situação real. Acabou. Qual foi a última vez que fizeram surpresa pra tu, pai? Não tô lembrado, não. Tá no tempinho, isso, bicho. Seguinte, pai. A surpresa que tava fazendo era só... Mas que desenrolou, ó. Passagem, hotel e tem um... Uma surpresa, né, pai? Um brinde, né? Um brinde, pai. Tô muito doido. Eu quero que você acolhe assim, fuleiragem e sorra, vai embora, viu? Pra tu deixar de ser safado. Eu trouxe uma surpresa pra tu. Você vai ver, eu não sei nem explicar, pai. Vamos ver se deu certo. Macho? Vai, macho. Macho, pai. Cadê o cartão? Macho, pai. Vai, tá com medo do que, porra? Querer me prosticar, querer me matar. E esse cartão pra quê? Pra abrir o quarto, macho. Homem. Eu tô surpreso lá dentro, cara. Macho, pai. Agora... Nesse resenha, ó. Não, porque eu tô curioso, mas... Deu certo. Ai, pai, macho. Eita, miséria de corrente, ó. Vai com calma, pai. E lá vamos, nóis? Vou na frente ou cê vai depender? Meninos. Eita, tão bonzinho. Ai, então, esse é o famoso cremosinho. Tá, eu vou lá, o carro vai logo pra você na sede, ó. Ai, o Enão nunca vai conhecer. E eu te vejo pelado. Pra que eu te vejo pelado, pô. Essa é a ideia. Agora foi de fuder, o menino. E essa é a brincadeira, hein, boy? Eu fico logo indignado com essa... Não tem estrutura, não. Tô, é doido? Eu sou cardíaco. Botei a riqueira cardíaca. Eu tava vendo que a sobrança era essa, meu. Não é porque não é... É o sonho dela. Mas foi a história, homem. O sonho dela me fez pelada, é? Teve pelada. A estrutura de sonho. Ah, 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 ah. Misericórdia, dá uma gargolha, hein? Bota em situação de pressão, bicho. Macho, rapaz. Eu fico logo ofegando, tá? Não tem como dar conta nem de uma rave de duas, bicho. Estou lascado. Mas tem que ser um pouquinho. Você quer ver o quê? Só de coerquinha. Você quer ver o de coer ou não? Não. Não, né, pai? Macho, pai. A gente não quer ver o misericórdia. Eu vou pegar no seu cristão, meu Deus. Só vou enfiar a cabecinha. Eu volto daqui a pouco. Eu volto daqui a pouco. Não, não, não. Me deixa sozinha aqui, não, boy. Me ajuda, porra. Entra ali no meio. Eu não sei o que fazer. Vai lá, pai. Eu não sei o que fazer. Daqui 20 minutos eu volto. Daqui a 20 minutos você volta, hein? Hehehe, boy. Vai, vai. Deixa eu aqui, vai. Você cuida dele? Eu cuido dele, pai. Pelo amor de Deus, amor. Macho, pai. Vem, neném. Vem, neném. Vem, neném, né? Eita, me desligou. Não me tremei de todo dia. A pressão tá 12 por 8, ó. A tatuagem começou logo a estrela ali, gente. O quê? Preciso... Preciso fumar. Tô precisando fumar pra relaxar, pra tirar o estresse. Ali agora. Eita lá no meio, pô. Vem, tá achando mulher lá, hein? Vem, vem. Entragar. Vem aí, vem. Tem que ficar tentando, né? Fora 10 horas, 10 horas da noite, é o cão tentando. Isso é o cão tentando, né? 10 horas da noite, é o cão tentando, né? Entragar. Pai, já volto aí. Vai deixar sozinho aqui, hein? Porra, é surpresa, pai. Presente. Faz tempo que eu não tinha. Meu Deus, o que foi que eu fiz com minha vida, Jesus? Vem, bebê. Vem. Vem, ó. Vem, aquele mozinho. Caraca, pai. Eu ia. Eu já volto. Ei, galera, ei. Macho, pai. Macho. Mano. Tá pronta. Quero ver se o cremosinho vai dar conta, pai. Macho, pai. Alguns momentos depois. Será que ele deu conta? Com a chance, mano. Abra aí, pai. Mijericórdia. Que que é isso, pai? Vai pra lá, cachorro cururu. Pô. Essa não é que cê botou ela de... Deu uma dedada no meu cú. Ela de... Ela diz que ia um tal em fim e terra. Ela deu um fim e terra no meu cú. E eu senti a ela puxando a arma de dentro, sabe? Usurpadão, desarmam. Quebrada é meu dinheiro, naiô. Meu, eu tô bom... Fô passando, a mãe ele não deu mais mesmo. Pô, pai, tô assorinhado, bicho. Na merda. Na merda, na merda. Pode botar três manhã... Caraca, eu sou do macra. Que você trouxe, dá miséria, mano. E aí meninas, deu conta do cremoso aí? Que que é? Que que você acha? Como é que não deram conta? Eu tava vendo agora elas me rebolaram naquele prédio Aquela janela do quarto E buscaram de novo Vem neném Vai lá pai É roubar o cão é que vai agora Agora vem neném O cão é que vai agora Olha alguém aqui Vem neném Não é o caralho Vem bebê, vem Vem neném Vem neném Vem neném Eu tô com o McRae Depois que quando eu virar gay você vai achar ruim Quando eu te revirando gay As mulher que você bota pra cima de mim são todas selvagens Mas vai deixar a gente na vontade Na vontade ainda Na vontade Eu tô sentando na vontade Tem uma coisa pro outro Vem bebê, vem Vem Máxa pai Olha o jeito que eu fiquei Estruturadinho na manhã Jesus, não era uma vez uns rebe mano Tá gostoso da surpresa pai Foi até agradável né Só não foi muito agradável Maltratado demais né Teve uma que abriu a escala em cima de mim Eu falei Pera mil Também não é pra tanto Mas faz uma surpresa pra mim pai Eu vou fazer uma surpresa pra tu Acho Posso fazer uma surpresa pra tu? Diferente dos iguais Diferente dos iguais Diferente das iguais Melhor do que essa parte velho Eita Tá menosprezando meus amigos Não é que eu tô menosprezando É porque eu vou Tá vendo duas aqui Vai ser muito mais Vamos ver né Deixa com nóis Ô cremoso Ó cremoso A unha dela tá quebrada pai O que que você veio É porque eu tô tirando a unha de dentro do burro É, é assim